Mãe, tá com uma língua? Sai, eu assim, o que é? Aaaaaaah! Não é o novo, vai lá. Não, não é aquela aí, não vai nisso. Não dá o cachorro. Não dá. Não dá o cachorro. Não dá o cachorro. Não dá o cachorro. Não dá o cachorro. Para que eu tenha feito isso Vamos só se fechar Quando não está Madria Vamos lá 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 Por aqui pra lá, por aqui pra lá, por aqui pra lá O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Qual é a 상a mujer? A閃 транспорta quer dizer o pai driving no 나 stealing O pai não está이라는 quem não está Ou uma pessoa que gente quer dizer para ele Osけて que o pai usa A chatting é assim mesmo que quando ele chega por uma rua O pai disse assim Vai colocar um domingo Eles ele馨iam a pensar Agora diz uma sala Ele entrou em cima Fica a funcionça Mas tudo aperce Raja Ele therapeutic É a bom tempo Fim dos fatos O que é que vai lá? O que é que vai fazer isso?